A oração de hoje, quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018, tem por base as palavras do Salmo 119, versículo 36, que diz Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Ó Deus, eu peço para que o Senhor estenda a tua mão sobre a vida de cada pessoa que me ouve agora e que cada um de nós possamos ter o nosso coração nos teus decretos, nos teus estatutos, na tua vontade, na tua lei. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, de sermos gananciosos e gastarmos a vida em busca de bens materiais, esquecendo-se de que o maior e melhor bem é aquelas pessoas que nós amamos e que cuidam de nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os caminhos de cada um hoje, ó Pai, e que o Senhor possa dar vitória, saúde e realizações na vida de todos aqueles que me ouvem, mas que acima de tudo, que nós possamos desfrutar da tua bênção, da tua presença em nossa vida. Amém.